Esse é o Pique de BH, e é Todd Prod, lança pra elas Aê família, avisa lá que tá 7 a 0 pra firma, tá? Poucas ideia Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Esse é o pique de BH E é Todd Prod Lança pra elas Aê família, avisa lá que tá 7 a 0 pra firma, tá? Poucas ideias Balança, balança Balança, balança Balança, balança